É isso aí, nação rubro-negra! Tô chegando aqui no canal Gustavo Henrique dando choque daquele jeito. Rapaziada, ainda estou nervoso com essa rodada, 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque fazia tempo que não dava tudo tão certo como deu nessa rodada. O Flamengo venceu, pra ser melhor só faltou o Palmeiras perder, mas empatou, o Internacional acabou perdendo pro Botafogo. Agora, galera, eu sinceramente, eu fico naquela que deve ser de todos nós rubro-negros nesse momento. Esse time já causou tanta frustração pra gente, que o que a gente faz? A gente acredita? A gente não acredita? Existe um mix de sentimentos nesse momento que toma conta da nossa cabeça, a ponto da gente acreditar que dá e ficar pensativo. Mas, olha, eu não tenho dúvida de uma coisa. Você, jogador do Flamengo, que está assistindo o vídeo nesse momento, eu vou te dizer uma coisa. Faz o seguinte, se abstraia de tudo que está acontecendo e lute como o Coedia, como o Renê e como o Léo Duarte e o Berrio. Lute, lute, acredite, se esforce, faça o seu máximo dentro de campo. Porque, gente, o que acontece é o seguinte, a diferença diminuiu pra cinco pontos. Eu ainda acho que é difícil, mas a gente precisa salientar o seguinte, que reta final de campeonato, a pressão aumenta, vai diminuindo a diferença. Agora faltam três jogos. Vai diminuindo a diferença, meu amigo. As coisas se complicam. Quem está na frente passa a tremer. Quem está chegando ganha moral. Então, fica no ar essa expectativa do que vai acontecer daqui pra frente pra você, torcedor. Agradecendo sempre a parceria da JJ Invest com a gente aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Você se inscreve, dá aquele like maneiro, ativa o sininho. Eu vou dizer pra vocês uma história bem interessante que eu até guardei pra mostrar a situação de momento do Flamengo. É uma situação em que eu estava acompanhando outro dia num livro do Pepe Guardiola. Ele diz o seguinte, O título se ganha nas últimas oito rodadas e se perde nas últimas, nas oito primeiras. Que o Flamengo vença as três últimas rodadas, então. Eu acho difícil. Mas, galera, nós já vimos tantas coisas impossíveis acontecerem que, pelo amor de Deus, vocês querem tragédia mais anunciada do que essa de hoje e não aconteceu? Quando eu vi a escalação do Flamengo, eu quase passei mal. Eu falei, meu Deus! Aonde o Dorival tá com a cabeça? Como é que ele vai botar Léo Duarte jogando improvisado na lateral direita? Como é que ele vai botar o Giovânio de titular do time? Eu vou dizer pra vocês, são emoções tão fortes nesta reta final com o Flamengo que deixa a gente tenso, deixa a gente desconcertado, descontrolado. O time do Flamengo hoje fez tudo errado e o resultado deu certo. Ô, gente, não pode um jogador vendido por 35 milhões de euros da seleção brasileira ser expulso por fazer uma falta no meio campo? Onde que o Paquetá tá com a cabeça? Isso é campeonato! Isso é decisão! Acorda, Paquetá! Acorda! Se não tem compromisso, se não quer jogar, pede pra ficar de fora, inventa uma desculpa! Mas não pode prejudicar o Flamengo dessa forma. Poderíamos ter perdido o jogo. Ficamos com um a menos em campo muito cedo. É que a estrela do Ilharão brilhou. E aí conseguiu fazer o gol que decretou a vitória do Flamengo. É aquilo. Quando é pra acontecer também, não tem jeito. Acontece. Da mesma forma que eu critico, e até bem pouco tempo atrás, critiquei quando o Léo Duarte disse que não era um ano desastroso pro Flamengo, e eu não concordo, mas eu respeito a opinião dele, eu quero vir aqui elogiar esse jogador. Eu quero elogiar. Sabe por quê? Porque esse jogador, ele é homem. Ele assume as responsabilidades dentro de campo. Ele não se esconde. Ele assumiu o que errou no último jogo, no lance do pênalti. E hoje, entrou numa fogueira, improvisado jogando de lateral, e deu conta do recado. Suplantou a dificuldade tática com a vontade, com a garra, que é o que a gente mais pede pros nossos jogadores. Então, Léo Duarte, fica aqui os meus aplausos pra você diante de tudo que aconteceu nessa partida. Você foi um cara importante. E você sabe, você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha aí do outro lado, que eu não tenho nada pessoal contra nenhum jogador, e nem ninguém do quadro técnico do Flamengo, e também não de diretoria. Aqui, as minhas críticas são técnicas, são embasadas com números e resultados técnicos dentro de campo. É evidente que eu não sou dono da verdade. Eu posso errar? Eu posso. Eu erro? É claro que eu erro. Mas aqui, eu não pego no pé de ninguém que não esteja merecendo. Eu não faço sacanagem. Aqui comigo, não tem coisa de zombar da cara dos outros ou de instituição. Aqui não. O meu negócio aqui é seriedade com você que está do outro lado. Porque aqui, eu mexo com sentimento. E eu não mexo com sentimento de um, dois, não. Eu mexo com sentimento de 42 milhões de apaixonados por esse clube que a gente tanto ama e tanto torce e tanto passa mal quando vê um título tão perto quase escorregando nas nossas mãos. É bem verdade que está difícil mas ficou menos. É um alento. Se o Paraná levou uma mala branca para dificultar... Gente, isso faz parte do futebol. Não interessa. O que interessa é o resultado dentro de campo. Receber um incentivo. Ah, o Paraná está rebaixado, fez jogo duro com o Palmeiras. Receber um incentivo. A gente sabe que jogador é assim, gosta de um faz-me-ri. Se recebeu ou não recebeu problema, a gente não tem nada a ver com isso. O nosso papel é torcer. O meu papel é informar, é trazer, é discutir. Achei hoje o Dorival muito mal na compensação, na escalação, em tudo. Achei que hoje o Dorival não esteve num bom dia, assim como o time também não esteve. Achei que foi uma partida sofrível do Flamengo. O Flamengo melhora principalmente quando entra o Berri em campo, dando sangue, a exemplo do que fez o René, do que fez o Coedia dentro de campo. Eu espero que esses caras sejam um exemplo do Flamengo. A tabela está apontando 7-1 para o Palmeiras, 66 para o Flamengo, 65 para o Inter, 62 para a Grêmia e para São Paulo. Foi uma rodada praticamente perfeita. Melhor seria se o Palmeiras tivesse perdido. Agora, o torcedor do Flamengo, você que está aí do outro lado, realmente eu gosto muito desse ânimo do torcedor. Circulando nos grupos de WhatsApp, eu estou prestando atenção, estou vendo tudo. Olha a história que está rolando. A configuração rubro-negra para o heptacampeonato. Palmeiras empata com o Paraná e chega aos 71. Flamengo ganha do esporte com um a menos e faz 66 e passa a acreditar. Palmeiras, ansioso para não perder o título, joga nervoso. A bola não entra e empata com o América Mineiro que vem com muita raça e aplicação lutando para não cair depois de uma vitória que foi o que aconteceu com o motivado de Ivanildo que é impressionante. Quando esse cara chega parece que ele tem a chave do coelho. O coelho rende. E aí depois o Porco chega aos 72 o Flamengo vence o Grêmio e faz 69. Vasco lutando contra o quarto rebaixamento vence o Palmeiras na marra gol de Pikachu e o Verdão fica atordoado e preocupado no Caldeirão de São Januário. Palmeiras continua com 72 Flamengo vence o time reserva do Cruzeiro com grande atuação de Everton Ribeiro aplicando a lei do ex. E também chega aos 72 e com uma vitória a mais critério de desempate. Palmeiras enfrenta o Vitória em casa na última rodada consegue vencer e vai a 75. O jogo acaba e jogadores esperam o resultado do jogo do Flamengo que vai empatando com o Atlético Paranaense chegando aos 73. Aos 47 escanteio para o Flamengo e o zagueiro Léo Duarte encarna Rondinelli Ronaldo Angelim e outros estrelados zagueiros da história do Mengão e cabeceia para o gol. O Flamengo chega aos 75 pontos sagrando-se campeão por número de vitórias. Fé esperança é a última que morre. Muito legal se o Palmeiras empatou com o Paraná jogando com o estádio do café em Londrina lotado de palmeirenses porque ele não pode perder pontos para o América Mineiro que é até melhor que o Paraná e vai jogar fechadinho para fugir do rebaixamento. As fichas estão na mesa no pano verde. É aguardar para ver a esperança que se renova a cada dia. Você torcedor rubro negro continua comigo aqui no canal Gustavo Henrique dando choque porque essa nossa parceria é eterna. Eu tenho o maior carinho eu tenho a maior satisfação parece que os vídeos que ficam com 10 11 12 minutos parece que para mim são 2 minutos tamanha felicidade tamanha satisfação que eu tenho de conversar com cada um de vocês que estão aí do outro lado me pastigiando me dando moral foi uma noite trágica para o Flamengo precisa melhorar em vários aspectos Dorival errou mas o que importa é o resultado positivo o Flamengo venceu continua na parada e esse bafo de 42 milhões no cangote de cada jogador tomara que faça diferença nessa reta final e que nós conseguimos que o Flamengo consiga o heptacampeonato agora não é só torcer é rezar para dar tudo certo mas eu tenho certeza que com fé nós vamos chegar lá ou pelo menos vamos tentar vamos fazer a nossa parte porque não entramos em campo não marcamos o gol mas ajudamos com certeza que os nossos 11 titulares virem 11 guerreiros eu peço encarecidamente ao elenco do Flamengo se não está assistindo alguém da comissão técnica leve essa mensagem por favor eu peço em nome de uma nação apaixonada esqueçam qualquer coisa fora de campo se matem lutem minuto a minuto para que nós podemos conseguir de repente reverter essa causa Flamengo de São Judas Tadeu Flamengo das causas impossíveis Flamengo do povo da favela do asfalto do novo vamos com tudo rapaziada juntos aqui no canal Gustavo Henrique dando choque agradecendo a JJ Invest meu parceiro Jonas que suou pesado junto com toda a nação empurrando para a vitória se inscreva aqui no canal 40 mil inscritos camisa oficial para quem está inscrito no canal Gustavo Henrique dando choque um forte abraço rapaziada